Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Rodolfo Barros. Hoje falaremos dessa bela ave, o papagaio cinzento, conhecido também como papagaio cinzento do Congo. É uma ave nativa da África Ocidental e Central. Eles habitam florestas tropicais e savanas arborizadas. Esse papagaio é conhecido por sua inteligência excepcional. Eles são capazes de aprender uma grande variedade de palavras e até mesmo entender o significado de algumas delas. Além disso, possuem uma capacidade impressionante de imitar sons e vozes humanas. A expectativa de vida dessa ave é de cinquenta a sessenta anos em cativeiro. No entanto, em seu habitat natural, sua expectativa de vida é geralmente menor devido a prendedores e outros fatores ambientais. Os papagaios cinzentos atingem a maturidade sexual por volta dos quatro a sete anos de idade. Eles são monogâmicos, formam laços fortes com seus parceiros. A fêmea geralmente coloca de três a cinco ovos, em um ninho, em uma árvore, pouca. E ambos os pais cuidam dos filhotes até que estejam prontos para deixar o ninho. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, curtir, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.